E aí galera, beleza? Estou com o próximo vídeo com vocês e no vídeo de hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa série Construindo uma Cidade, galera! E hoje a gente vai estar continuando aqui e provavelmente terminando essa emissora de TV que a gente começou no último episódio, pessoal! Hoje a gente vai estar fazendo aí a parte interna da nossa emissora de TV, então aquele lugar onde ficam todos os computadores também vamos fazer alguns estúdios, chroma key aí, pro pessoal que trabalha aí dentro da emissora poder fazer os programas e tudo mais e também um lugarzinho para ser o jornal aí dentro da nossa construção. Aí o que eu estou pensando, galera? Atrás da nossa construção a gente pode estar fazendo tipo um projac, tipo um cenário assim onde eles podem estar gravando as novelas da emissora também, pois tem bastante espaço ali atrás, como vocês estão percebendo, né galera? Então, é basicamente isso, mas velho, ó, se você não me segue no Instagram ainda, me segue lá, beleza? Arroba MeetPlay10, pois eu vou mandar um salve para algumas pessoas que me seguiram, curtiram as minhas fotos e comentaram lá no meu Instagram Então, se você quer também um salve do Meet em vídeo, vai lá e me segue e faz tudo isso daí, que você vai ter mais chances de aparecer, beleza? Então, o salve de hoje vai para o BSJuan, BBBPK21 e também para o PeiNorme, beleza? Que nomes, que nomes, hein velho? Mas enfim, é isso daí, agora chega de enrolação e para logo pro vídeo! Você já pensou em se tornar um membro aqui do canal? Bom, você se tornando membro, você vai ter várias vantagens, entre elas você vai ter vídeos exclusivos, postagens exclusivas e também um contato direto comigo Você também terá o seu comentário muito mais destacado aí nos vídeos Se você gosta de assistir os vídeos do Meet e quer apoiar para que eu continue gravando para vocês, já clica aí no botão Seja Membro Vai ter um videozinho curto, aonde eu vou passar tudo o que você ganha virando membro aqui do canal O principal objetivo de ser um membro é ajudar o canal a continuar Então, se você tem aí condições, por favor, clique no botão Seja Membro e se torne já mais um membro aqui para a nossa família dos mitos Agora, bora logo para o vídeo! Bom, galera, a partir daqui eu vou começar a fazer da minha cabeça, beleza? Então, todas as ideias que vocês virem aqui, eu vou começar a fazer da minha cabeça Eu estava, tipo, me baseando em fotos da vida real, né? Em emissoras da vida real Mas agora eu vou estar usando a minha criatividade para eu conseguir fazer isso daqui da melhor maneira E eu espero que fique legal, galera! Vocês vão vir comigo aqui nesse vídeo para vocês verem como que vai ficar essa emissora aqui Inclusive, gostaria de agradecer vocês pelo último vídeo aí, o feedback do último vídeo Vocês apoiaram demais aqui essa emissora Inclusive, era algo que vocês estavam me pedindo há muito tempo para eu trazer, tá ligado? Não sei por que eu não tinha trago ainda Ó, galera, aqui eu vou fazer isso daqui, beleza? Tipo, uma puxadinha aqui para ficar bonitinho E aqui também Ó, e a gente pode dar um espacinho aqui assim, desse jeito O que eu estou pensando, galera? Estou pensando em fazer, tipo, um estacionamento aqui na frente, beleza? Aproveitar o espaço que a gente tem Fazer um estacionamento Só não sei qual a largura dele Pode ser a mesma aqui da entrada, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete Então, a gente faz com sete aqui também Um, dois, três, quatro, cinco, seis Não vai dar, véi Mas eu vou ver, galera Vou fazer um pequeno estacionamento aqui Como não é algo tão importante Vou cortar, beleza? E eu já volto com vocês Então pronto, galera Fiz aqui um estacionamento simples Como vocês já estão percebendo E agora a gente vai pular aqui para dentro Porque o que eu vou estar fazendo? Vou estar quebrando todo esse espaço aqui E aí você deve estar se perguntando Mas, Mitty, por que você não usa o barra-fio? Então, galera Preguiça, véi Eu tenho mais preguiça de vir aqui Tipo, anotar as coordenadas Do que simplesmente ficar aqui Segurando na tela, tá ligado? Segurando no mouse, no caso, né? Porque eu estou no Windows 10 Mano, eu tenho mais preguiça de usar o barra-fio Do que de fazer aqui manualmente, tá ligado? Meu Deus, é a preguiça chegando ao extremo Mas, enfim Eu vou estar quebrando aqui isso daqui E aí eu já volto com vocês, beleza? Vou estar escolhendo um bloco aqui Para colocar no chão E o bloco que combina mais Eu vou deixar aqui E a gente já começa a fazer a parte de dentro mesmo Decoração e tudo mais Que eu falei para vocês E no início do vídeo, beleza? Eu não vou cortar o vídeo Vamos para uma pequena time-lapse Que é daorinha, né? Vocês gostam Bora lá Então, voa lá, galera Tá pronto aqui Como vocês perceberam Eu tirei o chão Já iluminei aqui com um bloco de luz E também usei esse bloco aqui De carvalho escuro Para ser aqui O nosso chão, beleza? Feito isso, galera Agora a gente pode começar a pensar Como que vai ser A nossa emissora por dentro Então A primeira coisa que eu tenho que fazer É tipo uma recepção aqui Só que eu não sei como Que eu vou fazer essa recepção Porque eu queria que ela fosse Desse tamaninho aqui Tá ligado? Eu acho que eu vou puxar ela para cá assim, ó Ela vai ser desse tamanho aqui, galera Eu peguei esse concreto cinza claro Para eu testar se fica legal Usar ele aqui como parede Para não ficar tudo branco, tá ligado? Porque as paredes de fora já são brancas Se eu conseguir mudar aqui um pouquinho Deixar essas paredes internas cinza Eu acho que fica mais legal Estilo legal aqui para construção, galera Tipo uma variação de cores, tá ligado? Eu acho que eu vou estar fazendo Dessa cor aqui mesmo Se eu não gostar depois eu mudo, ok? Então, vamos estar fazendo assim E esse aqui vai ser o espaço Meio que da recepção A partir daqui Vai ter vários computadores e tal, tá ligado? Feito isso Agora a gente pode fazer tipo uma bancadinha aqui Um lugar de espera E aqui já vai ter a entrada Para dentro da emissora Onde funcionam todas as coisas, beleza? Pronto, pessoal Como vocês estão percebendo Eu já fiz aqui a decoração E aí eu utilizei um addon aqui de imóveis, tá ligado? Que eu já trouxe no canal E, mano, ficou desse jeito aqui, ó Ficou desse jeito aqui TVzinha ali Para o pessoal poder assistir Aí também tem aqui um sofazinho Uma cafeteira para beber um café E uma pessoa aqui que fica recepcionando Na recepção, obviamente, né? E agora a gente vai começar a fazer Aqui a parte de dentro, beleza? Aqui dentro, galera É o seguinte Primeiramente A gente pode estar A gente pode estar aqui Fazendo pequenas divisões aqui dentro, beleza? Então vou fazer algumas paredes aqui Que dividem os lugares, galera Então, por exemplo Aqui pode ser um escritório, ó Escritório de alguém importante Aqui da emissora, né? Que já fica logo ali Reservadinho e tudo mais Desse jeito aqui Ah, esse daqui é um escritório Aí aqui Aqui a gente já traz a parede Assim desse jeito, ó Não, tem que ser maior Esse espaço aqui, ó Para lá Não sei, galera Ó, para cá pode ser alguns estúdios Então a gente já divide desse jeito Aqui vão ser, sei lá Uns dois estúdios Chroma Key Tá ligado? Aqui no meio Um monte de computadores, tá ligado? Onde o pessoal trabalha E ali naquele canto de lá É o jornal Acho que eu vou estar fazendo assim E agora, galera Vou cortar o vídeo Porque senão vocês estão ligados, né? Se eu não cortar o vídeo, véi Vai ficar gigantesco, véi Esse vídeo aqui Então, vou estar cortando E aí eu mostro para vocês direitinho Que foi a decoração que eu fiz, certo? Então, bora lá Então, galera Vocês não vão acreditar, véi Ficou melhor do que eu imaginava Tá muito top Lá dentro da nossa emissora de TV E eu vou estar mostrando para vocês Como que ficou agora Mas antes disso Se você está assistindo o vídeo até agora Aproveita para se inscrever no canal Você é muito bem-vindo ou bem-vinda E tem vídeo para você Todos os dias Às seis e meia Então, aqui você não fica sem conteúdo E se você quer ver os próximos episódios dessa série Tá gostando dessa dinâmica De criar uma cidade no Minecraft E de sempre estar fazendo construções melhores Sempre estar fazendo construções gigantes Sempre estar fazendo coisas legais Então, se inscreva Para não perder mais nenhum episódio da série, ok? Se você não estiver inscrito Você não vai conseguir ver o próximo episódio, cara Então, já se inscreva Para você virar mito ou mamita automaticamente E também, galera Se você gosta da série Você já sabe o que você já deveria ter feito, né? Você está assistindo até agora e não deixou o like? Cara, deixa o like aí Para você poder apoiar a série Para você mostrar que você quer mais episódios da série Aqui no canal, beleza? Então, já vai deixando o seu like aí Porque o seu like é muito importante Para me mostrar que você curte E que você quer mais episódios Agora, galera Chega de enrolação E eu vou mostrar para vocês Como que ficou a nossa emissora de TV por dentro Em 3, 2, 1 Olha como é que ficou a nossa emissora, galera Primeiramente Essa daqui é a decoração externa Que vocês já tinham visto mais ou menos aí Que eu já tinha mostrado para vocês, né? E agora a gente vai entrar lá dentro, galera Se liga Aqui a gente tem O estacionamento Tranquilo E aqui está escrito Emissora de televisão Eu ia colocar o nome aqui para a emissora Só que eu não consegui pensar em nada Tipo, rapidamente Então, se você tiver o nome que você queira Que eu coloque aqui nessa emissora Deixa nos comentários Se você tiver uma ideia criativa Legal e tudo mais Deixa aí, beleza? Que eu vou estar lendo aí Se eu achar uma ideia legal Eu posso até estar colocando aqui Na nossa emissora E aí, galera Aqui a gente tem uma porta de vidro, né? Tem a recepção aqui Que eu mudei esse banquinho Ficou mais legal na minha opinião Essa parte aqui vocês já tinham visto Esse cortador de pedra não era para estar aqui É do Adon Que eu estava usando ele para fazer os móveis Enfim Aí você vai entrar aqui, ó Apenas autorizados, ok? Aí entra aqui E aqui, galera Se liga nesse local, velho Na minha opinião Ficou muito fera, pessoal Olha, eu fiz as cabines aqui 3x3, tá? Na verdade, é 2x3, beleza? Para o pessoal que quiser fazer aí, ó Coloquei a cadeirinha Fiz aqui desse jeito O PC E olha o tanto de PC que tem aqui, galera Olha o tanto de gente que trabalha aqui Para manter a emissora funcionando Aqui desses lados tem os quadros, né? Aqui Eu esqueci, mano Eu esqueci de fazer alguma decoração aqui Mas vamos fingir que é tipo a sala do chefe Alguma coisa assim, beleza? Então o que eu vou fazer? Pegar essa porta aqui Colocar bem aqui Desse jeito E é tipo a sala do chefe, tá ligado? Porque ela não é junto dos outros aqui Junto dos outros PCs e tudo mais É a sala do chefe, né? Então qual o nome que eu posso colocar, galera? Sala do dono Vou colocar a sala do dono Beleza? Aí o dono da emissora fica aqui dentro dessa sala E aqui, galera Ó, aqui na frente É o lugar do jornal, né? Então aqui vocês estão percebendo Que tem um papelzinho Também tem aqui a cadeira, né? Onde fica o cara aqui, né? Tipo, apresentando o jornal E essas coisas aqui de carvão, ó Eu coloquei duas cercas E um carvão É para ser uma câmera, beleza? Então tem uma câmera para cada um aqui, ó Tudo mais Tem até um cafezinho aqui Que ele pode ir bebendo enquanto ele apresenta o jornal Aqui eu também fiz aqui, tipo, uma Coloquei umas TVs aqui Para eles acompanharem como que está a programação, né? Todo mundo que está trabalhando aqui nesse setor Aqui a gente também tem esse bebedouro, ó Que eu fiz aqui Se você quiser fazer, mano Se você quiser fazer no meu canal secundário É só você escrever Emite Play 2 no YouTube E aí você já vai estar vendo o tutorial disso daqui, véi Que eu uso o meu canal secundário Para fazer vídeos curtos, beleza? Quem quiser, se inscreve lá Aqui a gente tem o estúdio B e o estúdio A Os dois são estúdios Chrome aqui Aí, ó Coloquei as câmeras também Ficou bem top E aqui a mesma coisa, ok? O maior, outro menor Basicamente Agora, galera A gente vai aqui para a nossa cidade cenográfica Até selecionei aqui o local onde ela vai ficar Mas esse localzinho pequeno aqui Não precisa ser muito grande, não E aí o que a gente vai fazer, véi? É como se fosse uma cidade mesmo Só que não vão ser construções reais Vão ser, tipo, parede simulando construções Daqui a pouco vocês vão entender Então, galera Eu disse para vocês que eu ia fazer aqui A nossa cidade cenográfica E esse foi o máximo que eu consegui fazer Eu até colocaria mais e mais e mais detalhes Só que eu acho que isso daqui já dá para representar O que eu queria fazer, tá ligado? Então dá para gravar umas novelas aqui e tudo mais Eles trazem as câmeras E já era, véi Dá para gravar aqui para a emissora e tudo mais Entre teu pessoal, beleza? Então esse aqui foi o nosso vídeo, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Compartilha com algum amigo seu Para o seu amigo também poder ver esse vídeo Que, na minha opinião, ficou muito top E também porque você sabe Que quando chegar a um milhão de inscritos aqui no canal Eu vou estar trocando a cor boné Então quanto mais você compartilha para os seus amigos Mais rápido a gente pode chegar a um milhão E aí mais rápido você vai saber a cor Na próxima cor do boné do Meet, ok? E galera, se você quer aprender a construir e decorar Como um profissional aqui no Minecraft Fazer construções e decorações incríveis E também aprender a construir uma cidade no Minecraft Ganhando dinheiro com ela Clica aí no primeiro link da descrição Que eu vou te ensinar tudo isso e muito mais É uma oportunidade única aí para você Então já não desperdiça, beleza? Clica aí que tá muito fera, véi Eu vou te ensinar a construir uma cidade no Minecraft Assim como a minha Você pode fazer até melhor Com o conhecimento que eu vou passar no primeiro link, ok? Então corre lá É isso, galera Só não se esqueça Jesus te ama Ficou Deus E até o próximo vídeo Fui Ficou Deus Ficou Deus